A questão da sustentabilidade ambiental é muito mais do que apenas uma questão de ambiente ou de natureza. É muito mais do que uma questão de nicho, de uma reivindicação lateral na sociedade açoriana. E, portanto, quando nós partimos para essas jornadas, nós partimos com um objetivo. Um objetivo ambicioso de tornar ou de contribuir para que a região autónoma dos Açores se torne, no curto e no médio prazo, uma região líder, mais do que propriamente na sustentabilidade ambiental propriamente dita, mas por via disso, nos setores de ponta e tradicionais que vos falei, e na criação de emprego. E numa criação de emprego que incide particularmente em algo que é para nós uma prioridade, a criação de emprego jovem. Nós agimos em três áreas. Primeiro, verificamos o que é que está a ser feito e o que está a ser bem feito, retirando daí alguns ensinamentos para o nosso trabalho. Também trabalhamos ao nível com o Governo dos Açores para perceber quais são as perspectivas em termos de futuro. E concretizamos três propostas. Uma ao nível da redução de plásticos na hotelaria e restauração. Outra ao nível da administração pública regional e à Assembleia Legislativa. Darem o exemplo na utilização de água da rede pública para consumo nos seus edifícios e na redução de plásticos. E por último, também estabelecer por via de lei um programa de eficiência energética em toda a administração pública. Penso que este é o papel do grupo parlamentar, não só de verificar o que está a ser feito, como também de dar o seu contributo.